Olha só, às vezes tudo o que você precisa, sabe o que é? É olhar para os problemas que te cercam, olhar para os gigantes que se levantam, para as circunstâncias que querem roubar a tua paz, olhar para tudo isso e dizer quer saber de uma coisa? Eu já coloquei tudo na mão de Deus, agora eu vou descansar e confiar. É querido, não gaste suas energias com problemas que você não pode resolver, não gaste suas energias com coisas que você não pode solucionar, confia no Senhor e descanse o teu coração, porque enquanto você descansa, Ele está agindo e preparando coisas maravilhosas para fazer na tua vida. Escuta só, Deus não perdeu o controle, descansa e confia que o mais o Senhor já está fazendo e vai te abençoar de uma forma tremenda, porque agindo Deus, ninguém vai impedir. Toma posse e confirma nos comentários com o teu amém.